Aqui eu sou a lei Comigo ninguém briga Eu só quero respeito, moro lá na boa vista Aqui eu sou a lei Comigo ninguém briga Eu só quero respeito, moro lá na boa vista Aqui eu sou a lei Comigo ninguém briga Eu só quero respeito, moro lá na boa vista Aí amigo, eu quero ver só guerreiro da boa vista A gente tá lá do ar, amigo A gente tá lá do ar Vamos pegar geral, bater com o pé e com a mão O que mais se puja do outro lado, amigo Leandro e Davi, Gagamel e Pocora Boa vista de Sol Gonçalo, bater até de manhã Quem é que fora do baile Se põe a dedo na pista Tem que respeitar pro luto Guerreiro da boa vista Leandro e Davi, Gagamel e Pocora Boa vista de Sol Gonçalo, bater até de manhã Quem é que fora do baile Se põe a dedo na pista Tem que respeitar pro luto Guerreiro da boa vista Somos o terremoto no bonde do Ergolado Somos o Boa Vistão, a maior de São Gonçalo Somos o terremoto no bonde do Ergolado Somos o Boa Vistão, a maior de São Gonçalo Somos o terremoto no bonde do Ergolado Somos o Boa Vistão, a maior de São Gonçalo Somos o terremoto no bonde do Ergolado Somos o Boa Vistão, a maior de São Gonçalo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL